O acaso não vem ao caso Quando o assunto é emoção A voz até tenta gritar Mas quem fala é o coração Eu sei não dar pra saber Quem não sabe o que querer Sei lá, quem sabe Talvez eu me encontre Nessa escuridão Can I find myself enough? Be this man Oh Be your hands Crips